Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Vespera Lembrando que eu estou jogando versão de Playstation 4, mas também tem para Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC O que é? Isso é desgustante! Usando um decoy para nos descargar? O que um monstro louco! Eu nunca vi um monstro assim! Isso não é um monstro. Se não é um monstro, o que é? Até a repetição é preocupada. Isso não pode ser bom. Vamos sair daqui! Ele está chegando daqui! Caramba, parece que não temos escolha. Outro caminho, vocês dois! Ok, pessoal. Já vou começar aqui com superação. Eita! Eu não deixo atacar, não. Oh, miserável! Deixa eu atacar. Ah, mentira que eu apertei. Ah, eu acho que quando brilha de outra cor, é outra pessoa que tem que dar o fatal. O golpe fatal. Entendi. Eu acho que cada cor de brilhinho é um... É igual o fatal de um personagem. Eu nunca gostei de inimigos voadores. Eles são horríveis para aceitar. Ixi, agora é... Nossa, eu tentei correr. Olha, vai atacar para o meu lado, é óbvio. Olha. Está indo para o lado sempre tudo... Vai, parou de brilhar. Eu quero dar um fatal blow nele. Oxe, a minha maga já está sem... Já está sem MP já. É TP, né? Que se chama aqui. Mas é a mesma coisa. Só para dizer que ele copia. É, elogiar os gráficos aqui é até redundante, né? Como eu falei, eu considero esse jogo aqui de nova geração, né? Entre aspas. Então... Mais que obrigação de ter um gráfico bonito, né? Lembrando que eu... Ó, escurece. Que louco. Eu considero nova... Não nova geração, né? Atual geração aí do... Xbox 360 e Playstation 3 pra cá. Eu considero atual geração ainda. It vanished. What's this? Ah... I can't go on. Rita. Carol. The more simmering, dizzying heat. And grilling mollusks. I'm afraid even I can't take anymore. This isn't good. What? A... A town? That dragon from the Weazened of Kados. Go ahead. I hope you choke on my bones. And... Ah... We... Collapsed in the desert. And this can't be heaven. Where are we? Ok, pessoal, já vamos pegar o cozinheiro aqui Vamos ver o que ele vai ensinar Croquete Beleza Vamos conversar aqui com os personagens Eu vou salvar aqui Porque já te expliquei Tem um troféu barra conquista Que ganha ao salvar em todos os cantos Então, vocês podem ficar à vontade Permanecer quanto quiserem Tudo bem, você desmaiou na entrada da torre Tem algo escrito aqui Cecily ama o Frings Beleza, vamos sair então Bom dia O que estamos fazendo na cidade? Parece que alguém veio para a nossa ajuda Mas não sabemos quem Eu perguntei qual tipo de honra de honra Could cross such a toasty desert And save so many people We need to find whoever it was And thank them What about the couple who was with us? They appear to have been brought here So they didn't get a look at our rescuers either? Apparently, they lost consciousness like the rest of us I believe the two of them are having a look around town I wonder, was it just a mirage? What do you mean? Oh, just before I blacked out I saw that dragon that got the air under control back at Kados Really? Yeah Didn't you see it, Estelle? No, I didn't see anything And that monster must have saved us or something A monster saved us? Was it just a mirage then? So, what's the story? Where exactly are we? A kindly gentleman is looking into that very matter for us Kindly gentle... Oh, you mean the old man There's no barrier here This town is weird I thought the mountains in the east were supposed to be uninhabited Rita, Carol, over here What's that? The monster that attacked us in the desert dropped it I didn't see any feathers on that thing That's one of Pharaoh's feathers But why would that monster have one of Pharaoh's feathers? Hmm Man, there's so much we don't know Welcome back And just why was it up to me to go tromping off on a recon mission? If I'd gone, this sweet young lady would have been all alone with you That's far too unsafe Unsafe? You can't possibly mean me Oh, I don't know Maybe I think I'm gonna gag Suppose I don't mind people thinking I'm dangerous Adds to my mysterious charm It seems we're in Jormgen You know, that town from the diary on the ghost ship Wait, this is Jormgen? The town that needed the clear seal crystal to protect itself from monsters? It makes sense They don't have a barrier here That must be why they were searching for a way to drive away the monsters But that was a thousand years ago Yeah, and I find it strange that they were getting by it all without a barrier You're right Aye What if we were to show this case to one of the locals and ask them? Yes, we might learn something about Pharaoh that way as well I agree What was the deal with that weird monster we ran into in the sands of Kogor? Just the thought of it still sends chills down my spine Was that thing even alive? Huh? What do you mean? Well, it wasn't anything like other creatures that make their home in the desert Huh, another astute observation from Captain Carroll Whatever it was, I hope we never see it again Me too Ok, pessoal Chegamos aqui na cidade Vamos dar explorada aqui, né? Garrafa do Limite Ah, eu tenho que falar em Garrafa do Limite, agora eu lembrei Que eu tenho que comprar É... Garrafa... Garrafa da vida Comprar o máximo aqui que é 15, né? Acho que é... Essas aqui é de recuperação, né? Sem pila Comprar aqui Comprar aqui Essas mais baratinhas, né? Essas aqui são muito caras ainda pra comprar Ahn... Eu sempre esqueço onde que... A minha grana... Onde que tá a minha grana? Aqui embaixo 5, 600 Tá, agora que eu tô com todo mundo Eu vou vender Vou vender... As armaduras Aqui, espadas não, né? Porque as... As armas podem ser melhoradas Então eu só vou vender as armaduras Que não tem como ser melhoradas, né? Então eu já volto Pessoal, eu tô dando uma olhada Na síntese aqui É... Aqui na loja mesmo É só aqui clicar em síntese, né? E... Se você for aqui pro lado Ó... Tem como fazer... Capacetes, né? E... Eles chamam o que aqui? Eles não chamam de nada, não Mas que seriam capacetes E aqui armaduras, né? E... Vamos dar uma olhada aqui Nas... Nas armaduras Às vezes se... Se eu consigo fazer... Ó... Essa aqui, ó Cota prateada Eu consigo... Fazer a armadura aqui E aumenta a... Defesa, né? Do Yuri E do... Carol Consigo fazer duas? Não, só consigo fazer uma Tá bom Fazer uma cota prateada aqui Esse aqui eu não tenho elemento Vamos ver o que dá pra fazer aqui Tem que... Ó... Essa aqui também eu consigo fazer Essa aqui eu já tenho uma, na verdade, né? É que eu não coloquei ali no... No Raven Eu tenho que ver as que... Tá aceso, né? As que tá... Acesa, entre aspas, né? Essas... É... Letras mais claras É as que eu tenho o elemento pra fazer, né? Mas... As que eu... Que eu posso fazer É... Não aumenta status É isso Deixa eu ver aqui de... É... De capacete, né? Se alguma... Aumenta status Que eu possa fazer, né? Que eu tenho os elementos Ó... Ó... Essa aqui aumenta A menininha E eu posso fazer Então eu vou fazer uma aqui Esse aqui eu já tenho uma Esse aqui eu já tenho também É isso Eu gosto de equipar aqui, ó Tem a opção ali Equipar Mas eu gosto de equipar aqui Eu já dou uma olhada geral, ó Então eu vou... Eu vou equipar aqui Não preciso ficar mostrando, né? Essa parte Eu vou equipar aqui os melhores itens E já volto Ok, pessoal Totalmente... Atualizado Meus personagens Vamos dar uma olhada aqui Nas... Conversar com os transeúns O chefe da nossa vila É um grande homem Mas o sábio É ainda mais incrível O sábio vai rechaçar Qualquer monstro Que possa nos atacar Aqui o sábio Ele se trata Como se fosse um... Um herói, né? Não um... Um pensante Uma coisinha Mais... Um lutador mesmo O coliseu O cenário De incontáveis Batalhas sangrentas É tão emocionante Quero morrer naquele anfiteatro Um dia É o meu sonho Sinistro, não é? Pena que o coliseu Seja tão longe Pena não Sorte tua, né? Senão você já tava... Tava que nem Pra contar a história Meu pai morreu de repente E eu me vi Governando essa vila Mas as coisas Não vão nada bem Não sei o que eu faria Sem a ajuda do sábio Também é um moleque Que tá Governando Por isso que tem que ter o sábio Eu não conheço você Então, após tudo Que nós passamos Para cruzar o deserto Não podemos encontrar o faro E depois que você Riscou suas vidas Para me ajudar Talvez é melhor Que não encontremos ele Depois de tudo Sim Se tivéssemos Se tivéssemos Ele agora Nós provavelmente Não conseguiremos Não conseguiremos Pensar sobre isso O faro pode voar Ele é livre De praticamente De qualquer momento Tracando ele Será uma ordem Se não tem um Lair Em algum lugar Em área Não sei o que Não sei o que Se tivéssemos Que conhecê-lo Vai ser impossível Nós podemos Terá alguma informação Se perguntarmos Na cidade Você está Certo Obrigado Você Deu Ok Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui nesses jarros Não Vamos entrar Aqui na residência Do sábado Ih Está fechada A porta Você fala Com o gato Miau Ok Vamos Conversar Com mais Pessoas Aqui Explorar Mais a cidade A cidade Está enfrentando Uma crise Terrível A ameaça De ataques De monstros Gigantes Todos dizem Que podemos Fazer qualquer Coisa Com o sábio Ao nosso lado Mas está Tudo bem Acreditar nisso Olha o casal Aqui que nós Resgatamos Muito obrigado Por nos salvar Eu quero ir correndo Para Manteik Para ver as crianças As crianças Devem estar Preocupadas Isso se elas Não tiverem Vindo procurar A gente Essa caixa Você conhece algo De esta caixa Lanchi 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 Onde você Lanchi 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 Ela é um descendente Wow É isso O cristal Lanchi Lanchi Parece É É tão Esparcente E esparcente Um treinador Mais bonitinho Que as esparcidas Flamando Na surfeira Doce Então Quem é aquele Sábio Que você estava Falando Antes O Sábio É um grande Critean Que veio Para nossa Tua De across O deserto Um Critean Well Creating a barrier Is basically Creating a blastia Blastia Uh But we can make Blastia With current Technology Right There are People who do You saw the Blastia At Emid Hill In Kerbacrum But I don't think That sage guy Is the one Who made those Blastia With messed up Formulas I'm sorry I don't really Understand But the sage Said that The clear CL crystal Was needed To create The barrier So long Che set out To look for it It's been Three years Since he left Three years Huh You must be worried Wait This sounds weird Yeah The stories Don't match up You think She could have Miss counted By a thousand years How old Is she anyway The same thing Could have happened Three years ago Or a thousand Years ago Probably They say that History repeats itself But who really knows Is that sage In this town Where does he live Oh yes He lives in the house Farthest into the town I think it might be faster If we want to talk to the sage Yes Maybe so If you're going there Could you take the clear CL crystal to the sage for me Yes of course Thank you very much Okay let's go Okay 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 Pessoal This town's weird It's in the middle of the desert But look at all the plants It's sort of reminds me of man take Yeah but There is something Different Really? There may be more here than meets the eye Maybe the truth is hidden away Leave it to Judith to put things into perspective The better the intuition the more you see Hey I have intuition Certo Eu quero pegar aquele baúzinho ali Dando bobeira Ah Uma barraca Vamos ver esse personagem aqui Se vocês tem alguma pergunta Deviam fazer eu sábio Vocês podem contar mesmo com ele Nossa atual prefeita é muito jovem E pouco confiável É O que que um cachorro falaria Au Acertou Vamos agora Falar com o tal do sábio aqui Excuse me Huh? Hey! That's... You're... Who exactly? We've run into each other a couple times You... How have you come to this place? What do you mean how? We walked As in across the desert I... I see And yet how did you No matter For what reason have you come? We're a little curious about this This must have cost you dearly to obtain Actually It just sort of landed in her lap Hmm That was quite a miracle You're planning on making a barrier blastia Aren't you? You're free to go pretending you're a sage But forget about making any blastia Who would even consider building a barrier blastia With something that's so obviously not a core? But it is a solid mass of air It simply lacks an inscribed formula Lacks an inscribed formula? What do you mean? They are most commonly known as apatheia Of which the clear CL crystal is one example So this is an apatheia? That's the treasure you've been looking for, old man? Also, I am not the sage Huh? No such being exists any longer That's a problem We'll need to get that back from you in that case Neither I nor humanity have a need for such a thing Whoa, what are you doing? Hold on a sec It's the same phenomenon we saw at Cave Mock Oh, man Just when I found one The apatheia bring only chaos to humanity They are better off return to air Return to air? Is that really all you did just now? There's still no reason to go smashing other people's things What kind of a person treats treasure so poorly? Wasn't the clear CL crystal, the apatheia Needed to save this town from the monsters? This town has no use for a barrier And no need to be saved This place has been granted everlasting calm Come to mention it It is pretty quiet here But still There are monsters like Pharaoh nearby How do you know of Pharaoh? I'd ask you the same thing You seem to know about him yourself Please, tell us what you know Pharaoh referred to me as a poison I see You know something, don't you? There is a being in this world who possesses a power the Endalikea despise You mean... me? This being is known as the Child of the Full Moon Child of the Full Moon? Like in the legend? By Endalikea, you mean Pharaoh? That is correct But what would the Endalikea have against me? Against a Child of the Full Moon? What is this power the Child of the Full Moon possesses that they despise? That answer lies only within the hearts of the Endalikea themselves Which means I've got no choice but to find Pharaoh and ask him myself Do not be foolish Meeting Pharaoh would end only in the death of the Child of the Full Moon But... Estelle Give it a rest Hey, Regé Uh, Jaeger from Ruinsgate Talked about the Endalikea earlier, didn't he? Something about them being the ancient race that built Nordapallica So Pharaoh built Nordapallica? That doesn't seem possible Take your leave There is nothing more for you here Wait There's something I want to ask you too What were you doing at that air crene? Just who are you? What is that sort of yours? Those matters exceed your comprehension Do not ask of them again Go I have nothing more to say Where do you get off? Rita Duke may have been the one that saved us in the desert Hmm, maybe I'm gonna go and thank him Hold up He doesn't seem the type to do something like that You don't think so? Just a hunch You said that Child of the Full Moon, he mentioned, was the sister of Brave Vesperia, right? Yeah Goddess who bathes this world in her golden light You are named Child of the Full Moon Your brother, Brave Vesperia, watches over us from the skies You remain bound to your mother, the Earth And will shelter her with your unceasing protection Is there like a hidden meaning in there? I'm not sure But maybe it's more than just an old legend Remaining to protect the Earth, huh? Could protecting the Earth have anything to do with ruling over this world? You mean like becoming the Emperor? If Estelle is the child of the Full Moon, that would add up Which means all the previous Emperors would have been on Pharaoh's hit list I've never heard of anything like that Hmm This all sounds pretty complicated Yeah, I suppose it might be a bit too complicated for you, Patty It's too complicated for you too, old man Rita can explain it to you later Me? Shouldn't we be thinking more about what to do next? I'm gonna stay here There are things I've got to investigate Investigate? Clear seal crystals, apatheia, all kinds of things Honestly, I have a few bones to pick with Mr. Warm and Fuzzy over there If you're all going back, we'll have to say our goodbyes here But... Oh, that's too bad I don't imagine the desert will be much fun on your own, but good luck Oh, that's right I can't go anywhere without crossing that desert We can afford to take a load off while she's checking things out, can't we? I'm pretty interested in apatheia myself If we're going back into the desert, we need to take time to prepare We don't want to kill over again That's true How about we leave tomorrow? Rita, one day should be enough, right? Shouldn't be a problem Thanks I appreciate it You're welcome Okay, then We'll meet up near the exit tomorrow morning Right, see you then Ok, pessoal Eu quero entrar aqui pra ver se tem alguma coisa pra pegar I have nothing left to say to you You're not going to follow him? What's the point? He's not going to talk to me So this was a complete waste of time? Well, I wouldn't go that far Apatheia? When the air krene went berserk Regé, I mean, Jaeger, was carrying this box This box was what messed up my magic You think the apatheia is what's causing the air krene to go out of control? Judging from the evidence, it could be a valid hypothesis So when the blastia in Heliord was going out of control You think there was apatheia nearby? And the air krene in Cave Mach 2? There may have been Otherwise, maybe the apatheia's been damaging the whole world's air krene little by little And a large distortion just happened to appear then I see It's really nothing more than a guess But it could be right You don't sound very sure of yourself In science, you continually make hypothesis Then test them And you get closer and closer to the truth That's how it is Hmm Well, okay Maybe I can do something with this after all What are you going to do now? The next step after a hypothesis is testing it Ok Depois da cena Checar Sempre tem Sempre tem coisinhas Que não abre Nada aqui É Só aquilo ali mesmo Deixa eu ver se tem mais alguma fala com ela Nada Beleza O que tinha que fazer aqui pelo menos por enquanto Já foi A turminha tá ali em cima No deck, né Aqui é o que? Aqui é a estalagem, né? Pessoal O vídeo já deu um tamanho bom Esse vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo Nós vamos continuar esse detonado maravilhoso Vejo vocês então no próximo vídeo Falou e fui! Fui! Tchau 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 Tchau